Estamos de volta com o Vale Urgente, perguntar pro Godensai o que é discipliar. Depois você me explica o que que é isso aí, que eu não sei. Não sei. Agora, ô Pedrão, o cara disse que era policial, pô. Até o... todo mundo aqui com medo do cara. O cara é policial, tá indo na academia, não sei o que lá. Aí descobrimos que não é. Tem algum crime? Tem algum crime isso aí, o Four Fingers? Segundo você é de... Não, não, segundo eu não, eu não sei de nada. Tô perguntando pra você, que é do Exército Brasileiro. Fizendo aquele esqueminha, pagando bem, que mal tem. Você que é da aeronáutica? E o que que é isso, então? É falsidade, né? Falsidade do quê? Falsidade, o cara já é falso o dia inteiro. É biológica? Não é possível, doutor. Eu tô muito bem arrumado com os meus assessores, viu? Um disse que é comandante da aeronáutica, trabalha aqui com a gente, falou que é falsidade biológica. Eu vou dizer... Ele é do Agarra. Ele é do Agarra, é outra instituição. Paredes, Aline, o que que você tem de informação aí, Paredes? Boa tarde. Boa tarde, Tony. Então, Tony, a Delegacia de Investigações é sobre o tropecente à vida de Goratiguesá, cumprindo o mandato de busca e apreensão em duas residências, na rua Isaac Barreto e outra na rua Meizinho Matredo, no bairro Ponte Alta, em Aparecida, fez a pressão de 187 quilos de cocaína, 250 gramas de maconha, uma balança de precisão, material para embalagem de drogas, três celulares, um pé de maconha, 1.800 reais em dinheiro. Dois homens foram conduzidos para a Delegacia, autuados em flagrante por tráfico de drogas e associação ao tráfico. Após, foram recolhidos para a cadeia de Lorena. Na cidade de Cachoeira Paulista, uma operação da Polícia Rodoviária Estadual fez a pressão de 283 quilômetros de cocaína, no bairro Ibaú, em Cachoeira Paulista. Dois homens foram conduzidos para a Delegacia, onde foram autuados em flagrante por tráfico e recolhidos à cadeia da cidade de Cruzeiro. Bem, Tony, mais um homicídio em Lorena ontem. Um homem de 39 anos estava na rua Caetés, no bairro Industrial, em Lorena, quando foi abordado por indivíduos desconhecidos que passaram a arquitetura de espalho de arma de fogo. A vítima foi alvejada, Tony, com 19 tiros e morreu no local. De acordo com a polícia, a vítima já tinha passagem por tráfico. A polícia se viu investida mais um homicídio na cidade de Lorena. Em menos de quatro dias, três homicídios em Lorena. Ô Tony, você é muito querida aqui em Lorena. Olha, o Bira Mecânico, lá de São Roque, mandou um abração para você. A Selina Rizato, lá do bairro São Roque, o comerciante mandou um abração para você. Sala Chicão, Roseli e Samarone também, do bairro Industrial, mandaram um abração para você. Eles assistem você todos os dias e parabéns a você. Obrigado, Pardi. Obrigado, Pardi Zanini e a todos aí que acompanham o nosso programa. Nós tivemos um cop de Caraguatatuba para acompanhar e conhecer a estrutura, um local onde você vai cuidar dos seus dentes, onde você vai recuperar a autoestima e vai recuperar também o sorriso. Centro Odontológico do Povo. Grave esse nome e preste atenção na estrutura. Hoje você vai conhecer o Centro Odontológico do Povo de Caraguatatuba. Excelência em tratamento odontológico. O Centro Odontológico do Povo é referência em todo o Brasil. O doutor Paulo Godói, que é representante aqui do COPE, que vai explicar para a gente. São 12 salas aqui em Caraguá? Isso, Tony. São 12 consultórios, né? Contando também com uma sala de raio-x, uma sala de asepsia, uma sala de esterilização e mais um laboratório de prótese. São mais de 20 funcionários trabalhando para melhor atender os clientes do COPE. O Centro Odontológico do Povo de Caraguatatuba. Todos os equipamentos são esterilizados para garantir a segurança do seu tratamento. O diferencial do COPE é que não há necessidade de marcar consulta. Isso mesmo, Tony. O paciente não tem necessidade de estar marcando a consulta. Ele chegando ao nosso consultório, ele já é atendido imediatamente. Para que você possa melhorar a sua autoestima, Centro Odontológico do Povo. Referência em todo o Brasil. A gente veio, eu comecei a fazer o tratamento de aparelho e eu acho muito bom, eu recomendo. Estamos aqui esperando você para o melhor tratamento. Centro Odontológico do Povo. O melhor lugar para você cuidar dos seus dentes. A equipe de homicídios da Delegacia de Investigações Gerais de São José dos Campos fez uma apreensão e prisão nesta manhã. Um homem suspeito de estar envolvido na morte de um comerciante na zona leste de São José dos Campos. O investigador Alexandre Silva fala sobre o caso. Houve um homicídio ali na zona leste. Um dono de um depósito de gás foi morto em decorrência de disparos de arma de fogo. Aportou a nossa delegacia informações de que o pessoal envolvido no tráfico de entorpecentes ali no Jardim São José 2 e envolvidos em roubos de veículo que teriam matado esse comerciante aí que teria reagido a um roubo que eles teriam tentado cometer. Na oportunidade esse comerciante colocou essa molecada para correr em vingança eles foram lá nessa data e mataram. Vai, rápido, rapidão. Rápido. Sai, 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 deita, 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 coloca as duas mãos na cabeça. Você quer cantar de galo aqui e ficar apavorando o Zé Cubinho? Não estou apavorando não, senhor. Apavorou sim, apavorou que vem reclamação. Sacou a vontade de prisão. Tem alguma coisa de errado na casa aí? Hã? A arma tá aí? Não, não tem, não tem nada. Mesmo? Não, não tem nada, não tem nada assim. Você tá com mandado de prisão temporária, tá? Por roubo e por coação no curso do processo. Consa pra gente aí que você tá apavorando os moradores. Além de roubar, errou e errou de novo. Entendeu? Tá ameaçado. Tem alguma dúvida do que eu tô falando? Ainda existe alguns casos. Há alguns casos a ser investigado. E a polícia está trabalhando pra colocar esses indivíduos fora da lei, atrás das grades. É rápido. Tempo de tomar uma água, a gente já volta. Tempo de tomar uma água, a gente já volta.